Este vídeo, é do Departamento de Liberdade Religiosa da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este departamento desta falsa liberdade religiosa, é o Departamento do Decreto Dominical. O propósito da Associação Geral, em educar os seus membros espalhados no mundo inteiro, através deste vídeo, é tirar automaticamente entre os adventistas a importância da santidade do sábado e também derrubar por terra, a importância de um povo, separado e peculiar, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E então todos finalmente os que ficarem nos templos adventistas para promover a falsa liberdade religiosa estarão guardando o domingo o qual é o sinal da besta. Todos aqueles que aceitar ficar do lado de Deus, reconhecerá a nova liderança escolhida por Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois Elias Joaman, é agora o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. Agora assista ao vídeo da Associação Geral da Iazd, a liderança rejeitada por Deus. A grandeza humana desponta do respeito capaz de amar na tolerância com o diferente. Crer é para todos, assim como sonhar é a matéria-prima da esperança. No isolamento das trincheiras, a pequenez rouba o afeto, mas é no campo soberano da liberdade que a consciência pacífica traz alento para a alma. Receba a ousadia da paz, cativando corações beijados pela dignidade. Tolerar vai muito além de aturar. É misericórdia compartilhada no abraço de muitos braços distintos, autênticos e únicos. Individualidade não é individualismo, na mesma medida que convivência também não obriga a conivência. Que os arautos da solidariedade emudeçam a fúria do preconceito. Que o testemunho da prudência supere a prepotência da indiferença. É direito universal o livre-arbítrio dos povos. E deste mosaico de credos resplandecerá a luz da liberdade. Vem aí, Freedom 25. Em cada coração, a mesma bandeira.